Bom dia! Segundou, meus amores! Bom dia, bom dia! Tô aqui preparando meu cafezinho Já deixei pra tomar um pouquinho mais tarde Já coloquei o meu cafezinho no fogo E aí eu apareço aqui agora Mas eu vou explicar pra vocês Por que que normalmente eu apareço aqui tarde E sempre sem estar na cama Mas eu já fiz o meu devocional Já preenchi a minha agenda Com as coisas que eu preciso fazer hoje Aí agora que eu vou ir treinar Já já Eu já venho com o meu Evo Que é o da Evolution Pra dar aquele gás que vocês sabem Que eu amo E o bacana da Evo, gente É que ele é muito além de um termogênico Ele é pra cuidar do seu corpo Da sua mente Pra você manter o seu foco Independentemente de malhar ou não Eu sempre tomo e recomendo Porque assim, melhora muito a sua disposição E todo o feedback que eu recebo Das pessoas que compraram através da minha indicação É super positivo Principalmente porque não tem aqueles efeitos colaterais Que eu tenho pavor, né Que é palpitação Coração acelerado Que eu odeio Então vale super a pena E sem falar que eu tô com um cupom maravilhoso pra vocês 20% Não só na compra do termogênico Mas em qualquer produto Usando o meu cupom 20% Em todo o site da Evolution Então arrasta pra cima Aproveita, tá? Estreia na caneca da Rosinha Tava conversando com vocês Que Eu não venho aqui logo direto, né Que eu faço o devocional Eu Nossa, tomar uma xícara desse tamanho Menina de café Marianes Que luxo pra me aguentar, né Deixa eu me posicionar aqui Pera aí E sim, meus amores Está começando mais um Papo Café Que foi um quadro que nós inventamos semana passada Que é onde basicamente eu compartilho Um pouquinho das experiências de vida Que eu tenho E hoje eu quero falar uma coisa com vocês Semana passada eu falei sobre positividade, né Sempre pensar positivo E vou até criar um destaque no meu perfil Pra vocês sempre acompanharem E hoje eu quero falar de uma coisa Aliás, de um livro Que mudou completamente o meu jeito De lidar com a vida Com a correria da vida Vou dizer assim Vou colocar ele aqui pra vocês verem qual é É o Milagre da Manhã É um livro super fácil de ler Ele é pequenininho E vale muito Não é mesmo? Hoje eu trabalho de casa 80% das coisas que eu faço Elas são online São aqui em casa Mas nem sempre foi assim Teve uma época da minha vida Que eu não tinha lazer Eu só trabalhava Trabalhava com modelo fixa numa empresa Eu entrava 7h30 da manhã Saia 5h30 da tarde Fotografava em média 150 looks Por dia Isso de segunda a sexta Sábado eu tinha um respiro Que era o dia que eu tirava pra organizar a casa Pra fazer as coisas da mesa de trabalhos ainda Mais pessoais E no domingo eu tava na Record gravando domingo show Ou seja, eu trabalhava de segunda a sexta Como modelo fixa E domingo eu trabalhava na Record E essa é a realidade da grande maioria, né? Devei ser trabalho Olha o mozão chefeu Bom dia, meu povo Tudo bem com vocês? Ele foi malhar Mas eu vim conversar com vocês Aí depois eu vou E esta é a grande realidade, né? De 99% da população brasileira Mas o que eu quero falar pra vocês Hoje não é sobre isso Sobre o trabalho desgastante Mas é como mudar o seu jeito De começar o dia Para não fazer esta rotina amassante E acabar destruindo com o seu lazer Com o seu prazer de trabalhar Que muitas vezes você trabalha com o que você ama Mas aí você não tem mais prazer nenhum Porque está desgastado O Milagre da Manhã O livro te explica Por que os primeiros minutos do seu dia São tão valiosos E... Confesso que... Por que eu comecei esse livro? Porque eu amo modelar Eu amo estar na televisão Só que eu não estava tendo tempo Para fazer algo Eu estava tendo tempo Para fazer algo por mim E quando eu falo algo por mim É além do trabalho É algo que me desse um prazer Que fosse a leitura Que fosse se exercitar Porque eu chegava tão cansada No final do dia Muitas vezes eu começava o dia E falava assim Não, hoje à noite Eu vou treinar Eu vou me exercitar Ou eu vou fazer aquilo Que me dá muito prazer Só que eu estava tão cansada No final do dia Que eu falava Não, vou descansar Que amanhã volta tudo de novo Então o que eu quero dizer Para vocês hoje É Comece o dia Antes do horário programado Exemplo Eu entrava às sete e meia No serviço Então eu acordava Seis Seis e meia Tomava meu banho Correndo Nem tomava café da manhã Já ia para o serviço Ó, batidão Por que? Gente, acordar antes das seis Não dava Mas dá E é aí que está O milagre da manhã Eu comecei a acordar Cinco horas da manhã Mas você não precisa acordar Cinco horas da manhã Acorda cinco e meia Dez minutos que você acordar Antes E faz assim Ó, esses dez minutos Eu vou rezar Eu vou orar Eu vou meditar Esses dez minutos É pra Pra eu observar o amanhecer É o seu minuto Sabe? Isso É É transfador Então eu encontrei No milagre da manhã Uma forma de começar O meu dia mais leve E era muito nítido Que eu chegava no trabalho Eu já tinha malhado Eu já tinha lido Já tinha estudado Mas é tudo programado Já como é que você faz isso tudo Em uma hora? Às vezes até em trinta minutos Diz que eu comecei em trinta E depois eu fui aumentando Comecei a acordar cinco e trinta Depois cinco Porque eu fui vendo o prazer Que aquilo me dava Então É programado É dez minutos pra isso Quinze minutos pra aquilo Vinte minutos pra aquilo Só que isso É algo que você vai fazer Pra você Sabe? Então Eu acordava Tomava meu cafezinho Ouvindo uma palavra Depois eu lia a bíblia Orava Fazia minha oração Lia sobre finanças Ou assistia um vídeo Sobre finanças Que era um estudo Que era pra agregar conhecimento Pra mim E duas vezes na semana Eu ainda fazia Muay Thai Das seis às seis e meia Tomava meu banho E chegava no trabalho E isso também vale Pra você que é mamãe Que passa o dia na correria Com o seu filho Então Eu sei que é difícil Mas exemplo Se o seu filho tem uma rotina De acordar Ele acorda Sete Acorda Dez minutos antes dele Vinte minutos antes dele E você fala Este momento Eu vou tomar o meu café Ouvindo uma música Que eu adoro Ou lendo a página do livro Que eu amo Sabe? É seu É o seu momento Você precisa desse momento Então Eu quero deixar essa dica Aqui hoje pra vocês Essa leitura Que é super rápida E fácil E aí eu vou continuar Compartilhando coisas Que mudam muito Então por que Jaqueline Você não acorda Você não filma Normalmente você Direto da cama Porque eu gosto De fazer o meu momento Acordar Ouvir o meu louvor Ler uma palavra Fazer o meu cafezinho E olhar assim Pro nada E agradecer a vida Vale muito a pena Amno Vindo A Vindo Você não aceita Você não aceita Eu não aceito